Ralari, lalari, lalari, lori Lurururururu, lururururu Tchurururururu Ai, que dia mais querido! Chegou então o dia das mães Dessas mulheres maravilhosas Aquelas que geraram na barriga E aquelas que geraram no coração Nossas mães queridas Chegou o nosso dia Os pais também, né? Tem muitos pais que são mães São os famosos pães, né? Que a gente chama Parabéns também pra você mamãe Mamãe, papai Toda essa coisa linda Que é a vida A doação A geração Aquele momento que a gente tem Meu Deus do céu Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Essa história assim Do mistério da vida Eu fico, penso, penso, penso Às vezes eu paro de pensar, senão eu vou endoidar Que coisa linda que é Gerar a vida, é a mãe E hoje chegou o nosso dia Eu quero dar um beijo Eu sou bem gostoso na mãe Hoje com a minha mãe Meu Deus do céu Eu lembro da mãe Eu me lembro da mãe Várias coisas assim Não tem que a mãe A gente quando era com a rapariga nova Eu adorava jogar taco Uma vez Eu fui pegar a bola da vitória A mãe me puxou debaixo do caminhão A minha mãe me deu a vida duas vezes Foi, não foi só quando eu nasci, não Foi depois também, rapaz Ela me puxou debaixo do caminhão Meu Deus do céu, eu vou morrer A mãe veio, ó Isso tá onde que a mãe surgiu A mãe tava atrás de mim Mas também Eu pensei que ia ficar por isso, né Chegou em casa A mãe pegou uma vara de marmelo Escolheu a mais bonita que tinha Foi lá atrás Fez aquele barulho Pra ver se a vara era bem boa, né E ela disse Vem aqui Pra te deixar de andar com o rabo na estrada Odeio de pequena Sou assim, né Estradeira, roeira Aí ela me deu com a vara Minha filha nunca mais esqueci daquilo ali Até eu disse pra mãe Ô mãe, mas valia ter me deixado Embaixo do caminhão, mãe A mãe tá me dando ainda Me deu-lhe Ai me deu-lhe, me deu-lhe Me deu-lhe tanto, me deu-lhe tanto Fiquei toda cheia de vergão Mas depois a gente agradece Quando a gente é nova mesmo A gente não sabe das coisas A gente pensa que tudo é besteira Que tudo é aquela Ô mãe Posso ir na casa do coisa A Azeta vai A Nilda vai A Azita vai A Lila vai Todo mundo vai, mãe Deixa eu ir O que que a mãe dizia pra mim? Tu não és todo mundo Tá bom Ficava em casa, né A minha mãe me ensinou a valorizar o sorriso Ela muito tranquila Ela dizia pra mim assim Responde de novo Com o capto dos dentes Nunca me esqueço Coria Meu Deus Ela me ensinou também A mãe A ter paciência É Tinha que ter paciência Ela falava assim Espera o teu pai chegar Pra te ver Quando o pai chegar Vamos pular aqui A mãe também ensinou a gente A rezar A oração Ela dizia pra mim assim Tu reza pra sair essa tinta da parede Porque senão eu te esfolo todinha 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 E nós A Maria Rezava Ai meu Deus Ai meu Deus Tantinha a gente aprendia a rezar Ai é tão bom aquelas coisas Quando a gente se lembra Meu Deus E ai a gente Ah quem não tem a sua mãe hoje Pra dar um beijinho Né Ai fica naquela lembrança Mais uma lembrança boa De tudo que ela fez Né Da querida que ela foi Tudo que ela te ensinou Tudo que ela disse pra ti As comidinhas Os conselhos Remedinho Chazinho Mãe mesmo tem um remédio Pra cada filho Pra cada dor Tem um conselho Né Pra cada situação Ela tem um conselho Ela sabe onde tá Tudo dentro de casa Tu podes perguntar pra ela Onde tá A agulha do crochê De quando tu tinha Dez anos E ela vai dizer Tá aqui ó filha Tá aqui a tua agulha Que a mãe guardou pra ti Olha Que ser Que ser completo Que é Ser mãe Eu fico até emocionada Meu Deus Quando eu lembro do rapaz E tudo Cotivo aqui Sempre tentando Ter uma guria Sempre tentando Ter uma guria Nunca vinha Nunca vinha Eu queria ter Aderonite Ai Aderonite não vinha Vieram rapazes E tudo Vandeleu-se de nego Lá de nego Dionei-o de nego Que eu amo Doar a vida Eu também esfolo Não tem Esfolo A gente pode A gente tem que dar Uma prensa A gente dá vida A gente dá tudo pra eles Ai que dia de reflexões Né queridas Olha minhas lindas Parabéns Pelo seu dia Por todos os dias Que tu és mãe Tu és maravilhosa Tu és esplêndida Tu és assim Uma pessoa Iluminada Luminosa Né Parabéns mamães Queridas Por esse dia Das mães Um beijo Bem gostoso Nos seus corações E filhos Não esqueçam De dizer hoje Mãe Obrigada Mãe Eu te amo Tá bom queridos Beijinho Mãe